E está começando a partir de agora, está começando a partir de agora, sala de visita com Nilton Rodrigues. Maravilha, maravilha, uma boa tarde pra você com muita alegria abrindo microfones da rádio Palavras de Vida para mais um sala de visitas aqui na Rádio Palavras de Vida FM. E Antimon, no segundo bloco, vai anotando aí pra você. Você pode estar participando pelo WhatsApp 21 997 49 93 62. Falei muito rápido, então anote aí. 9 97 49 93 62. Você vai estar dirigindo a mesa fazendo a sua pergunta. E hoje, no sala de visitas, nós temos o privilégio, eu que participei, eu que participei aí de uma excelente palestra com ele, né? E convidamos para que ele pudesse estar aqui conosco esta tarde e ele não me deu esforço de estar aqui. É o Davidson Bigdon. Ele é pastor congregacional, mestre em ciência da religião, teólogo, professor de hebraico, bíblico, né? E também escritor, né? Licenciado em letras e literaturas e por aí afora. Ele vai falando, né? Também faz parte da equipe de revisores da bíblia de estudo, né? S.B.B. E também editou. Tem várias, tem oito, oito, se eu não me engano, oito edições, né? Oito livros. Ele vai estar conversando aí conosco e vou estar abrindo o microfone. Meu querido, uma boa tarde e xalão. Xalão, é Milton, xalão a todos. É um grande prazer para mim estar aqui participando desse programa tão maravilhoso e conhecer, né? Os estúdios da rádio e tem sido uma bênção. Como ele disse, eu sou o reverendo Davidson Bignon, eu sou professor de hebraico bíblico e de exegésio do antigo testamento, nos seminários, sou mestre em ciências da religião, sou também pastor congregacional, como ele disse, participei da equipe de revisores da bíblia de estudo Matthew Henry, que é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil atualmente. E para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar participando aqui juntamente com os irmãos aqui da rádio, o irmão Maurício também que está aqui do meu lado e tem sido uma abençoa, né? Podemos participar aqui. Maravilha. Então, o nosso querido irmão Maurício também é professor de hebraico, uma boa tarde para você. Boa tarde. Claro que eu não tenho nenhum currículo, nem a experiência do professor Bignon, mas eu também tenho uma formação também em letras pela UERJ, português e hebraico e fui professor do Estado da Rede Oficial durante 20 anos e agora me dedico ao hebraico em seminários teológicos e estou montando futuramente um workshop de hebraico para visitar as igrejas em um sábado. Então, você é interessado aí que queira, pode ser líder, pode ser pastores e pode ser qualquer denominação. Eu frequento uma igreja, sou membro de uma igreja batista, né? A PIB em Nova Cidade aqui, próxima, em frente à UPA e... mas estou aberto a qualquer denominação, tá bom? Maravilha, né? Eu quero... muito me chamou a atenção o título, né? Desse livro aqui, O Cheiro das Águas. Ah, sim. O Cheiro das Águas é um livro tepocional com materiais de pastorais pastorais antigas, né? Que eu reuni e publiquei tratando de avivamento pessoal. Então, esse é um livro tepocional com a pegada de avivamento pessoal e os feedbacks que eu recebi ao longo de alguns anos, né? Que esse livro já está publicado, foram feedbacks de pessoas que receberam avivamento pessoal quando leram os textos e tive bastante participação também, bastante retorno. é... você tem alguma experiência em relação a esse título? Porque é um título bem, né? Sim, porque é interessante porque na cultura popular evangélica, né? O avivamento está associado ao fogo. Mas é interessante que quando você estuda um pouco mais a Bíblia, o fogo na Bíblia está mais associado a juízo do que propriamente a avivamento. Sim. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é fogo consumidor. E também, quando se refere a fogo, geralmente na Bíblia é o fogo do juízo de Deus sobre uma cidade, sobre uma nação. Então, está geralmente associado ao fogo. E quando a Bíblia se refere à água, a água porque a água é abundante, a água ela é profunda, ela alcança, né? Vários lugares. Então, a água geralmente está associada ao avivamento. O próprio Jesus mesmo disse, né? Que é aquele que cresce nele. Do seu interior, fluriam água, rios de água viva. E a passagem também de Ezequiel, que fala sobre a água que sai do tempo, do trono de Deus e vai, né? Se espalhando e vai aprofundando também. Maravilha. Você, Maurício, tem alguma coisa a acrescentar em relação a essas duas edições que foi citado aqui? Bom, eu sou admirador, né? Do professor Bignol. Já acompanho ele há alguns anos. E estou ansioso para ler essa obra aí que eu não conheço. Estou começar a querer beber dessa fonte aí que ele falou aí, igual no livro de Ezequiel, né? Que é uma água que jorra de uma fonte do trono de Deus. É, que bom. Quero ser tomado como Ezequiel foi, né? Pelos artelhos, depois pelos joelhos, até o Espírito Santo tomar conta. Até começar a nadar, né? Até começar a nadar com a água, né? Subindo. É engraçado que aqui no Rio de Janeiro, né? Quando chove muito, as águas abundantes, elas não são símbolos de bênção. Embora a gente cante nas igrejas, né? É verdade. Faz chover. Fernandinho, né? Mas a verdade é que aqui no Rio de Janeiro, a nossa experiência é de transtornos por causa de situações da cidade, né? Escoamento. O formamento urbano que praticamente ainda existe. Mas, apesar disso, a gente consegue entender o que a Bíblia se refere à água, como sendo avivamento, a abundância e a bênção, porque os povos do tempo bíblico tinham uma agricultura pastoril. Então, uma cultura, né? Uma economia voltada para o pastoreio de animais e também para a plantação. Então, tudo isso era muito importante. Então, o povo antigo que não tinha água... Não tinha vida. Não tinha vida, não conseguia sobreviver. O alimento vinha da água, toda a reprodução dos animais dependia da água. Inclusive, a letra men, do hebraico, ela significa água, né? Isso, é maima, é isso aí. Águas, né? Sempre no plural. É, maima. Águas, vou até falar aqui de um material que eu preparei, que vai ser interessante, envolvendo o nome da rádio. O nome de Palavras de Vida tem um significado interessante na língua hebraica, que eu estive tendo uma olhadinha aqui trazendo. E tem uma reflexão interessante, que se me for possível, apresenta no final uma reflexão sobre Palavras de Vida. Muito bom, né? Muito bom. Deus é maravilhoso. Tem um outro livro aqui também, né? A gente estava aqui dando uma olhada rápida. No portfólio, né? É, o manual de teologia da oração. Isso, é o material que eu trabalhei mais buscando o Antigo Testamento, e esse não está impresso, mas você consegue achar na internet em PDF. E é um apanhado que eu fiz sobre a teologia da oração, tudo que a Bíblia fala sobre oração, no Antigo Testamento, alguns exemplos, e usando, naturalmente, o hebraico também, a terrilá, né? O hebraico, que é você buscar a oração, falar com Deus, ter uma experiência com o Senhor. Então, eu trabalhei bastante a teologia da oração nesse e-book, que você pode também achar na internet. Maravilha. Gratuitamente, hein? Não é? Não, isso aí é pago, mas é baratinho. É baratinho, né? Tem material gratuito no site da minha editora, É o site www.contextualizar.com.br Ali você tem e-books gratuitos, e tem também cursos gratuitos, que você pode fazer, além de outros cursos meus, que também, esse é comprado, mas são cursos também com valor bem acessível. É, e-book não tem aquela questão da materialidade, do produto, da impressão. Embora o conteúdo seja o mesmo, dependendo da experiência que você deseja, o e-book te dá um pouco mais de interatividade. Isso. É como se fosse um livro impresso, mas turbinado, né? Porque você pode aplicar a imagem, você pode fazer busca de palavras, você pode estar ali direto, acessar a internet, para buscar o significado de uma palavra. É muito mais fácil, com PDF, né? Ele tem uma dinâmica maior, mas ele não tem o principal, de quem é apaixonado por livros, né? O cheiro do papel. É, é verdade. Eu tive muitos livros, hoje em dia eu estou me dedicando mais a colecionar e-books, a questão visual, minha vista também já não é mais a mesma, fiz uma cirurgia, então eu não estou conseguindo mais ler, dependendo do tipo de papel, o tamanho da fonte, tudo isso influencia a minha leitura, então eu estou preferindo comprar os e-books. Até se o e-book que a pessoa comprar for do Kindle, né? Da Amazon. Da Kindle, é. Você consegue acessar a Alexa, no próprio celular, não precisa nem comprar a Alexa, no celular você compra o e-book, você instala o aplicativo da Alexa e você pede para ela ler o e-book para você, e ela lê e você ouve o e-book ter ele. É. É bem interessante. Eu fiz essa experiência com os meus livros. É excelente. Muito interessante. E aí, também me chamou a atenção, a isso aqui, eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso. Sim. Guardando pelo amor, e vem uma mãe com uma criança no colo, guardadas pelo amor. Guardadas. Guardadas pelo amor. É o livro para mulheres, ele é especificamente para mulheres. Você pode falar um pouquinho mais, algum, dar um spoilerzinho a respeito desse material? É, esse você pode também adquirir impresso e e-book também. Na Amazon também, você acha. É um livro que eu escrevi para mulheres. Por quê? Porque eu percebi que um medo muito frequente em mulheres que fazem perguntas, conversam comigo na igreja, nos lugares que eu vou dar aula também, é o medo de abandono, violência e abandono do companheiro. Então, essa palavra, proteção, ela está muito atrelada ao medo que as mulheres têm. Elas querem ter a proteção. não é? É um gatilho emocional para elas. Então, quando eu estava produzindo o meu livro que eu escrevi, que foi o meu comentário do Salmo 91, e eu trabalhei no hebraico, esse comentário, e o tema proteção divina estava ainda na minha mente. Logo depois que eu trabalhei nesse meu livro, eu então tive até essa ideia. Eu preciso de um livro mais prático, mais emocional, que falha ao coração de mulheres sobre esse mesmo tema de proteção divina. Então, saiu o livro Guardadas pelo Amor. Muito bacana. Interessante. Interessante, não é? Esse aqui, A Semente é a Palavra, é claro, não é? É. Esse é o livro para... Já dizia Jesus, não é? É. Eu, justamente, na Parábola de Cristo, que me serviu de start para pensar nesse livro e produzir. Ele tem 400 páginas, já está na segunda edição, e nesse livro eu trabalho a pregação narrativa. Eu saí um pouco da pregação expositiva, textual e pregação temática, que é muito comum no meio evangélico. É verdade. Já está bem consolidado aqui no Brasil, mas eu tive conhecimento da pregação narrativa com aquele toque da interatividade que é característica da nossa geração. Então, hoje em dia, o jovem tem muita paciência para sentar e ficar meia hora, quarenta minutos, até uma hora ouvindo um pregador na igreja falar, 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 e sem ter ganchos para poder captar a atenção e pegar pelo coração, o coração do jovem. Então, esse é meu livro, A Semente e a Palavra, ele é dedicado à homilética, que é a arte da pregação, mas eu trabalho nesse livro, a pregação narrativa, técnicas de teatro e de cinema adaptados ao sermão oral. Então, não é só você pegar o trecho de um filme e colocar no telão da igreja, não é isso? É você pegar, por exemplo, o sistema de cinema, que é corte de cena, close-up, é você fazer o plano, o plano geral, o plano de close-up. Então, você vai pegar essas ideias e na narrativa, aí entra um pouco de contação de histórias, não é? Para você narrar a história da Bíblia, você, na narrativa, você aplica como se fosse um corte abrupto na cena. Então, você pede para o pessoal da igreja, para os irmãos da igreja, fecharem os olhos e imaginarem a cena que você está narrando, com os cortes de cena, com... Você vai guiando a imaginação das pessoas. É mais psíquica, né? Isso. Aí você vai ter um instrumento para você alcançar, encher o coração do seu ouvinte. O ouvinte, hoje, é acostumado ao celular, à internet. Isso é importantíssimo, porque eu fui professor durante 20 anos, quer dizer, ainda sou professor, a gente não deixa de ser, né? Até morrer, né? É, mas eu dei aula no Estado para adolescentes, né? Então, a gente teria que fazer essa pedagogia do gancho, né? A gente chama de andragogia, que todo mundo já se sente adulto. Pedagogia seria para criança. Então, você tem que falar um assunto que o adulto se interesse. E, hoje em dia, com 10, 11 anos, o garoto já se sente adulto quando tem um celular. Já sabe tudo, né? Já sabe tudo, é. E tem uma notícia ótima, para quem gostou dessa ideia, no site da editora contextualizar, www.contextualizar.com.br, um dos cursos gratuitos é o curso que é o resumo desse livro, para quem quer ser pregador, ou para quem já é e quer aprender a fazer pregação narrativa. Ó, vou entrar, não pretendo ser pregador, não, mas eu achei interessante aí para acrescentar nas minhas aulas. Dá para a aula também, para quem é professor. Já vou sair daqui inscrito. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, você pode participar conosco pelo 997-4993-62. 21 fora do país, né? Você pode estar participando também. 21-997-4993-62. E tem aqui, agora vamos entrar na questão judaica, né? A ética do casamento judaico. Como que é isso? Essa é a minha dissertação de mestrado em Ciência da Religião que eu publiquei. Na época, quem foi meu orientador foi, inclusive, o reverendo Rafael Ribeiro. Ele foi meu professor de hebraico e também foi meu orientador no mestrado. Então, eu estive trabalhando ali nesse livro, que foi a minha dissertação. Eu estive trabalhando todas as questões transversais ao casamento da época bíblica e o casamento em si. Então, eu falei do casamento, falei das pessoas solteiras, falei do dote, falei da condição da mulher na sociedade, na época. Então, fiz uma pesquisa ampla. Tudo partindo do ponto inicial da minha pesquisa foi o casamento de Moisés com a mulher Cuxita, que até hoje é mistério quem era essa mulher Cuxita. Alguns dizem que era a própria Zipora mesmo, que era a primeira esposa de Moisés, que era Cuxita, outros dizem que foi outra mulher depois de Zipora. Enfim, mesmo a tradição judaica não está unísona com respeito à opinião a esse tema. Mas o fato é que eu fiz essa pesquisa e a partir desse texto, desse enigma do Antigo Testamento na língua hebraica, então eu fiz toda a pesquisa trabalhando a cultura judaica referente ao casamento. E é interessante hoje, porque hoje com todo esse ataque que a sociedade faz, a imagem do casamento judaico-cristão, que é essa visão tradicional do casamento, e para quem estuda o hebraico, como o professor Maurício também, vai perceber que há, inclusive, nos próprios nomes, homem, mulher, ish, ish, e tem todo um jogo ali que envolve a referenciação da imagem de Deus através do casamento. Então, o homem e a mulher individualmente, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, individualmente. Mas há uma dimensão do espelhamento da imagem e semelhança de Deus que só acontece no contexto de um casamento. do casamento heterossexual, entendeu? Então, de fato, é interessante, inclusive, no meu canal do YouTube, eu tenho aula que eu dei sobre isso, aula que eu dei sobre isso, procura lá que você vai gostar do conteúdo sobre o casamento. Muito bom, muito bom. Quer fazer algum comentário? Eu estou aguardando chegar no Salmo 23, que é meu predileto. É. Esse aí é o primeiro da minha lista de compra, assim que eu vim para comprar e esse vai ser o primeiro. É, esse é até um precinho melhorzinho do que os outros, porque os outros são mais robustos. Ele já tem e-book? Tem, tem e-book da Amazon. Da Amazon também. Tem e-book da Amazon. Pode comprar direto. Pode comprar e-book. O Salmo 93. Pena que não tem como autografar, né? Mas... É, o e-book já fica mais difícil. Eu faço uma foto aqui, uma foto que eu digo, conheci o autor. Esse o reverendo anunciou lá, né? em revelações originais do Salmo 93. Do Salmo 93. É um comentário palavra por palavra, versículo por versículo, a luz do hebraico bíblico. Então, todos os segredos do Salmo 93, eu também tenho outro livro do Salmo 91, que é essa mesma pegada, esses dois salmos comentados inteiramente à luz do hebraico, da história, da arqueologia, da cultura antiga. Você vai realmente entender esses dois salmos como nunca entendeu antes. e sair um pouco da teologia da prosperidade, que é muito usado para... Por amor, né? Por amor de Deus. Por amor de Deus, brincadeira. Vamos ouvir uma canção, vamos ouvir uma canção e depois a gente vai falar um pouquinho sobre Além do Sofrimento, que é um livro também hebraico, né? Hebraico, a gente vai estar falando mais profundamente, daqui para frente a gente vai falar mais do livro que tem um lançamento também aí, que o reverendo vai estar trabalhando essa questão desse lançamento aí, né? Tá bom? Então, vamos ouvir uma canção e essa canção vai ser com o nosso querido irmão Jota Netos. Maravilha, maravilha, sou eu mesmo, você pode ligar, a partir de agora pode participar conosco pelo telefone 997-49-9362, você vai estar ao vivo e a cores aqui falando com o nosso querido reverendo David, tá bom? Davidson. E vamos estar continuando a falar aqui das edições dos seus livros e agora vamos começar a falar propriamente de hebraico, né? Quer dizer, eles, né? Além do sofrimento, né? Fala um pouquinho aí do sofrimento da questão ali do livro de Jó, né? Do início ou todo o livro, como que é isso? Sim, esse é o lançamento deste ano de 2024. Eu lancei aproximadamente em julho deste ano. Fresquinho. Fresquinho, é, ele está bem fresquinho. É o meu livro mais robusto até agora, ele tem 420 páginas. Não é um comentário palavra por palavra, versículo por versículo do livro de Jó, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Isso. É bem complicado fazer um comentário, seria o trabalho de uma vida, né? É verdade. Eu não tive condição de fazer, mas eu fiz um comentário do prólogo de Jó, ali foi bastante, eu fui bastante incisivo, né? E bastante esquemático também com palavra por palavra, versículo por versículo, no prólogo de Jó. E no restante, eu fiz um apanhado geral do livro e fui bem mais abrangente nos temas difíceis do livro de Jó. Então, eu trabalhei ali as questões filosóficas da Teodiceia, especialmente aquela questão do trilema de Epicuro, que é aquele clássico de trilema filosófico, de que se Deus é bom e todo poderoso, por que existe o mal no mundo? Então, ou Deus é ama, e já que o mal existe, ou Deus ama e não é todo poderoso, ou Deus é todo poderoso, mas não está nem aí para a humanidade, por isso que ele deixa o mal. A Bíblia dá uma resposta para isso, mas a resposta da Bíblia que ela dá geralmente não satisfaz o cara que tem uma mente mais filosófica, mais contemplativa, por causa do jeito grego de pensar, do nosso jeito cartesiano de pensar. Então, a gente sempre quer algo mais para poder satisfazer a nossa curiosidade e a nossa forma de raciocinar. mas a Bíblia, o livro de Jó é um livro que está atrelado ao modo literário, ao gênero literário da sabedoria especulativa, ele é junto com Eclesiastes. Eles trabalham a sabedoria especulativa, e não a sabedoria geral, que é mais prática, que é mais assim, voltado ao conhecimento, o que nós diríamos hoje, que é o conhecimento técnico, de você saber realizar alguma coisa. A sabedoria, de um modo geral, a que tem provérbios, é a sabedoria prática. Agora, a sabedoria de Jó e a sabedoria de Eclesiastes é especulativa, que é o que se tem de mais próximo de uma sabedoria filosófica no mundo antigo, no mundo oriental antigo, o que veio ser produzido e depois sistematizado muito maior, muito melhor, através da filosofia grega, principalmente. Então, o livro de Jó trata desses temas difíceis, que é a questão do sofrimento do justo, a questão de você tentar entender por que Deus permitiu que Jó enfrentasse, e é tudo o que ele enfrentou, perdendo tudo, perdendo a família inteira, perdendo todos os bens, perdendo o prestígio social, perdendo a saúde, e só não perdeu a esposa por misericórdia divina, ou, né, sabe-se lá também qual o motivo, porque a mulher também foi um agente que emprestou a boca a Satanás para ser também um agente em tentação para Jó. Mas o fato é que Deus preservou a vida de Jó e a vida da mulher dele para, de alguma forma, depois está reconstruindo essa família. E através da exegese, a gente consegue perceber de um modo mais claro o porquê que Jó enfrentou o que enfrentou, de modo que nem mesmo Jó conseguiu entender o motivo pelo qual ele passou por aquilo tudo. Para ele, a única lição que ficou é que ele começou a entender melhor Deus, ele começou a conhecer melhor a Deus. Foi essa lição que ele levou para o restante da sua vida. Agora, para nós, a gente que vê de fora do olho do furacão, a gente consegue enxergar por que que Deus guiou Jó naquela situação de sofrimento. Qual foi o propósito pelo qual Deus permitiu isso. E percebendo isso, a gente consegue fazer a ponte e agora também perceber por que que eu hoje, por que que você hoje enfrenta problemas na sua vida, situações de perda, situações de luto, situações de perda da saúde, de perda até da própria autonomia, para se limpar, para comer, enfim, porque você percebe qual o propósito também que Deus pode ter ao te guiar por essa estrada, por esse deserto. Então, o livro de Jó, ele é muito importante. E esse é o meu comentário do livro de Jó, embora não seja totalmente exaustivo, mas você vê, se só o prólogo e os temas difíceis deu 420 páginas, eu pego ali o Jó Babilônico, eu pego ali também algumas figuras que aparecem em Jó, inclusive as figuras mitológicas do Leviatã e do Birremut. Eu também trabalho ali essas figuras. Então, são os temas típicos do livro de Jó. Por que que o justo sofre a questão da justiça retributiva, ela é válida, não é? Ela é bíblica, não é? Até que ponto você consegue entender a ação de Deus pela justiça retributiva e até quando você percebe Deus abandonando esse campo de ação para poder agir soberanamente, como ele de fato fez com Jó. então, são temas que podem dar um nó na sua cabeça se você não tiver uma cabeça boa, mas para quem tem interesse nesse assunto, a questão inclusive da soberania divina versus a liberdade humana, que é um tema polêmico, inclusive hoje de manhã no meu canal do YouTube estreou um estudo que eu fiz sobre soberania divina e sobre liberdade humana também. Esse ponto de tensão que existe isso eu também trabalhei no meu comentário do livro de Jó. Muito bem, eu quero mandar o nosso carinho especial para o pessoal lá de Cantagalo que está ligadinho conosco, lá no Canadá também, no Rio de Janeiro, lá em Niterói, mais precisamente Niterói, no centro do Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá em Alfenas, Minas Gerais também está ligadinho conosco, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, também lá na Germânia também está ligadinho conosco, está sobressaindo aqui Portugal e Califórnia, Califórnia também está aqui com a gente ouvindo esse debate maravilhoso. E São Gonçalo, mais uma vez, quero agradecer esse povo que é um povo maravilhoso, esse povo de São Gonçalo, nos dando essa carinhosa audiência. Claro que tem Itaboraí, Itanguá, nós temos também Maricá, toda a região dos lagos, São Pedro, São Pedro, Iguaba, muito obrigado a esse povo maravilhoso, nesta tarde maravilhosa que o senhor nos proporcionou esse momento riquíssimo de informações, de coisas importantes para a nossa vida espiritual. e com isso nós vamos estar explorando mais um pouquinho aqui o nosso convidado, falando um pouquinho mais de Jó para trazer especificamente para os dias de hoje. Sim, é uma questão interessante ali no livro de Jó, que é o prólogo, que eu me dediquei um pouco mais na exegese, e nesse prólogo o texto como aparece no original hebraico, aparece assim, quando Deus, quando Satanás aparece lá na Assembleia Celestial, você vê ali uma expressão hebraico que é a expressão gam em hebraico, que é também, e essa expressão é uma marca linguística que mostra ali quando o texto diz que apareceu também Satanás, que é o Satanás no meio dos anjos, no meio dos filhos de Deus. Então, é uma assembleia espiritual, uma assembleia angélica que Deus faz ali com os seus anjos, e ali aparece de repente Satanás. Essa expressão gam em hebraico demonstra que não era para Satanás estar ali, ele era um penetra, ele era uma figura, uma pessoa não grata, não era para ele estar ali, mas ele de repente apareceu. Provavelmente a situação ali é de que Satanás se achava no direito de estar ali pelo fato dele ter recebido de Adão e Eva uma espécie de procuração para dominar o sistema de governo da terra. Porque lembre-se de que Deus quando havia criado Adão e Eva, ele deu a Adão e Eva o domínio sobre os animais, sobre as plantas, sobre a natureza, né? Ele deu esse domínio, ou seja, o plano divino desde o Éden antes do pecado é que o mundo inteiro se tornasse como aquele pequeno espaço do Éden. E aquele jardim especial no lugar chamado Éden, que significa Hebraco Delícias, a ideia era de que aquele espaço fosse se ampliando, se ampliando até a terra inteira ser daquele jeito, daquele modelo. mas o que acontece? O pecado chegou na humanidade e então atrasou esse plano divino. Não é que não vai acontecer, o plano divino vai acontecer. O Apocalipse fala sobre o novo céu e a nova terra porque ele fala justamente sobre a recriação dessa terra, ou seja, é a restauração da terra no seu estado antes do pecado de Adão e Eva. Então, o que acontece? o que acontece é que naquele momento Satanás se apresenta na Assembleia Celestial como se ele fosse ainda parte daquele grupo. Mas nós já sabemos do que aconteceu, Satanás foi expulso do céu, ele foi expulso também do direito de estar naquele lugar, naquela reunião. E isso faz então com que o texto de Jó mostrasse linguisticamente que não era para Satanás estar ali. Mas ainda assim ele apareceu ali. E é muito interessante no prólogo ainda que quando Satanás se apresenta acusando Deus, porque ali o texto também na linguagem que é construída parece ser uma espécie de reunião forense de acusação e Satanás sendo ele próprio advogado de acusação e colocando Deus como réu. Colocando Deus como réu e Satanás sendo a vítima e também o advogado de acusação. Ele acusa Deus de favorecer Jó. E qual era a situação que estava acontecendo ali? Deus então chama a atenção do próprio Satanás e consequentemente também dos outros anjos dos anjos que estavam ali. Ele chama a atenção de Satanás colocando o holofote na vida do servo de Deus. Do servo de Deus que era Jó. Então quando Deus coloca o holofote em Jó ele está dizendo o seguinte você na verdade está percebendo literalmente em hebraico é você colocou o seu coração sobre o meu servo Jó. É uma expressão idiomática que significa isso. significa você prestou atenção você está olhando de verdade o que é o meu servo Jó. Por que Deus faz assim com Satanás? Porque ele está dizendo tem lá na terra uma pessoa pelo menos que não está com o coração totalmente entregue a você. Os seus prazeres as suas riquezas o seu jeito de governar o mundo. Mas você encontra ali um homem que está completamente voltado a servir a mim o coração dele a lealdade dele está pra mim. Então ali você vai perceber o motivo pelo qual Deus chamou a atenção de Satanás colocando o holofote na vida de Jó. E o restante você conhece você já leu o texto você conhece. Deus foi dando permissões a Satanás pra que atingisse Jó e nesse nesse modo de atingir Jó Deus estava então fazendo com que Jó fosse um modelo tanto pra Satanás perder aquela disputa pela integridade de Jó quanto também pros outros anjos e a própria humanidade também nós hoje sabermos que na verdade é possível nos mantermos fiéis ao Senhor íntegros na presença de Deus sem que de fato estejamos simplesmente tendo algum lucro com isso Jó permaneceu fiel sem que recebesse nenhum tipo de presente nenhum tipo de lucro pessoal dado por Deus essa é a grande lição e por isso a disputa pela integridade de Jó naquela situação toda do prólogo muito bem quer acrescentar alguma coisa pode acrescentar quem sou eu acrescentar eu fiquei aqui maravilhado realmente aprofundou a questão do porque o justo sofre sem barganha com Deus sem meritocracia nem nada nós temos a ideia assim a ideia do inconsciente coletivo num num cristão mais mais desatento com o texto seria assim se eu me comportar bem Deus vai vai acontecer tudo bem comigo não vai acontecer nada de ruim comigo se eu me comportar bem seria uma meritocracia de Deus isso aí esse texto pelo que o professor falou aí nada não se sustenta essa é essa é a justiça retributiva que é a meritocrática ela tem apoio bíblico ela tem base bíblica Jó fala do justo do ímpio comparando os dois os salmos falam sobre isso vários textos da sabedoria antiga tratam do justo e do ímpio fazendo a contraposição e isso é justiça retributiva ou meritocracia a questão não é se existe ou não o livro de Jó trata é o ponto de inflexão aonde você não pode ser muito rígido ao querer entender o mundo a vida pela questão da meritocracia e ao mesmo tempo em que você percebe a liberdade que Deus tem porque ele é soberano então já que Deus é soberano ele usa a justiça retributiva mas ele não está 100% preso a ela entende esse jogo um pouco mais elástico do que os amigos de Jó queriam tratar com ele é que o livro de Jó trata e no meu livro eu faço um comentário bem extenso sobre isso também e faço também um comentário porque o próprio texto de Jó mostra que Jó não era um homem qualquer o texto hebraico diz que Jó era tam tam quer dizer que ele era justo ele era íntegro tam é íntegro ou seja ele era bom em tudo que ele fazia você sabe aquele esportista de alta performance e tem aquelas pessoas que tudo que mete a mão para fazer dá certo é o toque de Midas que tudo que faz vira ouro é assim que era Jó quando o Jó era tam ele era ele era uma pessoa íntegra é que ele era bom em tudo que fazia então ele era bom pai bom marido era bom administrador era um bom líder de grupo líder da nação ali ele não era judeu Jó provavelmente era edubita não era judeu era muito provável que ele fosse edubita que viviu na época do patriarcado na época dos patriarcas de Jael dois mil anos atrás é dois mil anos por aí então o que acontece você vê ali um homem que era bom em tudo que fazia atestado pelo próprio Deus na sua integridade na sua beleza moral até e espiritual mas nem isso poupou Jó de passar pelo que ele passou porque Deus tinha um propósito maior em fazer com que Jó cruzasse aquele deserto perfeito muito bem muito bem a gente fica até depois de uma depois de um depois de uma de uma explanação com grandiosidade de conhecimento a gente fica até sem mas o telefone está aberto para você participar você pode participar nós vamos estar ouvindo mais uma canção e já vamos voltar fazendo o chamado resumão para a gente encerrar esse trabalho de hoje tá ok? que Deus abençoe a você que está aí se deliciando porque aqui está uma benção aqui nós estamos se enchendo aqui né o o nosso irmão Maurício aqui está se deliciando também aqui como todos nós Deus abençoe você muito bem estamos de volta já tomamos uma água agora eu quero ouvir você ligar para a gente 9-97-49-93-62 sala de visitas hoje terça-feira 29 de outubro olha dezembro está chegando a porta né um ano novo o ano o ano já está juntando aí armá-la para ir embora né e o propósito aquele propósito né aquele que você fez no final de ano no final no último culto da sua igreja como está né nós estamos aqui com dois teólogos nós vamos falar um pouquinho dar uma pincelada depois a gente volta dando um resumo e fechar nós vamos aproveitar essa né essa deixa aquele Maurício todos a maioria né a maioria de todos nós na igreja faz um propósito agora o ano que vem vai vou fazer isso vou fazer aquilo e quando chega o final do ano você olha para trás você ver que não realizou o projeto né você não realizou tantas e tantas coisas na sua vida o que você falaria para essa pessoa que está nesse caminho ainda é claro que ainda falta algum né um período que dá tempo ainda dependendo do projeto começar né realizar mas assim no geral ah eu vou ler a bíblia e ainda não leu nem começou a bíblia não vai dar mais tempo né não vai dar mais tempo então só um propósito que a gente deixa a quem isso a gente pode fazer um propósito e deixar em aberto como que é isso eu não sou teólogo você falou que eu sou teólogo eu estou começando ainda a estudar teologia professor que deve ser muito mais deve ser não é muito mais experiente nessa área do que eu sou um linguista me considero um linguista né que eu fiz letras mas eu já tive desse lado aí também eu posso responder dentro da minha da minha limitações teológicas é eu já tive desse lado também que vou mudar muita coisa e mas chega o final do ano e a gente não botou nada em prática né eu estudando hebraico eu aprendi uma coisa o ano novo dele esteve agora há pouco tempo né que é Rosh Hashanah e 10 dias né até depois do Rosh Hashanah é o Yom Kippur não é isso 10 dias antes ou depois é depois Yom Kippur vem depois depois e eles ficam 10 dias se purificando ninguém pede carro ninguém pede projeto eles vão se purificando é um dia da purificação um dia do perdão você pedir perdão aquela pessoa que você magoou de alguma forma ou tem alguma rusga em relação a sua relação interpessoal com aquele cidadão então hoje em dia eu me volto muito mais para essa questão do que conquistar coisas de aprender com a cultura judaica que eu tenho que me purificar nesse período aí de virada de ano é uma data onde eu procuro me purificar não fico pedindo nada a Deus fico agradecendo e tentando me me enquadrar e peço para Deus me levar em direção à vontade dele tem até um detalhe interessante na cultura judaica que eles fizeram agora o Yom Kippur foi agora no início de outubro e eles fazem o jejum do Yom Kippur que é o dia do perdão o dia da purificação mas eles também fazem as promessas e nesse ano eles relembraram as promessas do ano passado e aquilo que eles não cumpriram eles pedem perdão a Deus e renova o pedido para o ano que vem então todo ano eles fazem assim é bem interessante a gente podia aprender com eles eu faço promessa de emagrecer não emagreci poxa Senhor me perdoa era para emagrecer mas eu não consegui então me ajuda para o ano que vem é verdade é basicamente essa ideia renovar mas pedir perdão pelos erros sim exatamente pelo não cumprimento do que ele prometeu ano passado e não fiz meu querido então nós vamos aqui fazer um um resumo do que a gente tratou né do nosso convidado de hoje pastor mestre em ciência da religião também teólogo professor de hebraico meu querido faz um resumão de todas as suas edições já lançada desse que o senhor lançou por último enfim fique à vontade para anunciar o seu trabalho e como que a pessoa pode adquirir né todos esses trabalhos também se tem alguma conferência em vista a partir de hoje nós vamos estar divulgando oficialmente aqui se assim o senhor permitir claro vai ser uma honra é um prazer poder compartilhar sempre que possível eu tenho um link que você pode fazer contato comigo pelo whatsapp e nesse link eu tenho todas as minhas obras ali classificadas tudo com links para você adquirir seja em formato digital seja em formato impresso todos os meus cursos estão ali também tanto os cursos gratuitos os e-books gratuitos também estão ali inclusive se você tem interesse no e-book gratuito chamado exegésio do antigo testamento para curiosos ali você vai ter uma noção assim muito clara direta simples e é um pdf gratuito você faça contato você faz faz contato pelo meu whatsapp 021 998 58 5402 021 998 58 5402 pelo meu whatsapp ou então pelas minhas redes sociais também youtube facebook instagram o antigo twitter atual x eu estou nessas redes sociais para você ter uma ideia eu estou até no tiktok eu só não fico fazendo dancinha porque não tenho cintura para isso cintura para dançar não tenho mas eu estou no tiktok também você me acha lá eu coloco lá as minhas novidades pregações estudos bíblicos eu já tenho praticamente 700 vídeos no meu canal do youtube você pode acessar tem muito material lá entre aula pregação vídeos feitos também editados cursos enfim né então você tem muito material de graça e a menor parte é o material que você precisa investir algum valor e ainda assim é um valor pequeno um valor baixo tá então é falamos aqui desses livros você pode fazer contato comigo e se você gosta dessa pegada de estudo bíblico mais aprofundado especialmente o hebraico um pouco de grego eu falo também lá no meu canal mas é mais o hebraico porque é o meu campo de atuação do seminário então se você gosta desse tipo de conteúdo você vai gostar do meu canal vai gostar dos meus livros vai gostar da editora contextualizar caso você também queira publicar o seu livro se você é autor iniciante evangélico quem sabe você acha na editora contextualizar a casa que vai produzir o seu livro né e se me permitir também eu tenho uma palavrinha curta aqui devocional envolvendo o nome da rádio que eu prometi no começo que ia falar né se tiver tempo eu ainda quero falar sobre isso então eu quero falar pra vocês o nome da rádio em hebraico a rádio palavras de vida em hebraico é divrei ha-him ha-him divrei ha-him divrei é palavras no plural e está no estado construído pra quem conhece o povo de hebraico está no estado construído e está então atrelado a palavra vida e vida em hebraico sempre se escreve no plural ué mas vida é plural sim vida se escreve em hebraico sempre no plural mas em português o contexto que vai dizer se você vai traduzir como plural ou singular geralmente é singular mesmo mas por que que é plural que em hebraico quando as palavras aparecem no plural de modo bastante natural para a língua é porque ela quer dar ênfase a essa palavra quer dar portanto uma dimensão um pouco maior do que a dimensão normal que as palavras tem isso acontece com o elohim que em geral elohim significa deuses sereis literalmente deuses mas como no hebraico tem esse fenômeno do plural mais estático ou do plural que dá uma amplitude a essa palavra dá mais força a essa palavra então a gente traduz como Deus com referência a única Deus verdadeiro mas literalmente seria plural a palavra vida que é hai ou haim também é sempre no plural para dar ênfase a essa vida para dar força a palavra vida né então em hebraico divrei haim significa palavra de vida palavras de vida mas dando ênfase a vida e aqui entra agora o que eu queria estar dividido com você você com certeza conhece o texto de João capítulo 10 versículo 10 que na versão aumenta corrigida fiel que é uma versão que eu gosto bastante de usar diz assim o ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância e aqui temos uma alguns segredos interessantes dentro desse próprio texto aqui envolvendo também tanto o grego quanto o hebraico a gente sabe que o novo testamento ele foi escrito em grego coenê que é um grego popular grego falado pelos mercadores da época da época do primeiro século o novo testamento foi registrado em grego mas cada pessoa que falou e até escreveu pensou para escrever o novo testamento ele pensou em hebraico porque a cabeça das pessoas que escreveram inclusive o novo testamento era uma cabeça que pensava em hebraico então eles pensavam em hebraico falavam no dia a dia em aramaico mas escreveram o novo testamento em grego para poder ter uma amplitude no alcance da mensagem do evangelho então olha o que Jesus disse aqui tendo em perspectiva a informação da palavra vida em hebraico que agora você já sabe que ela é sempre escrita no plural então ele diz que o ladrão não vence não a roubar matar destruir para começo de conversa eu tenho certeza que o professor Maurício também sabe disso o contexto aqui de João capítulo 10 quando fala aqui do ladrão o ladrão aqui não é o diabo não é satanás você pode até se espantar com o que eu vou dizer para você agora mas olhando com calma o contexto desse versículo o ladrão aqui se refere ao falso mestre ao falso pastor portanto é aquele que hoje é poupado no meio evangélico ah não pode julgar não julgueis e coisa e tal ah não pode tocar no ungido cuidado com esse pensamento porque aqui Jesus estava tocando nos fariseus nos ungidos líderes da época porque ele estava o chamando de ladrões aquele que é mercenário e não propriamente o pastor porque ele era um falso mestre era um falso pastor um falso líder então quando mais a frente ele vai se comparar ele próprio como bom pastor ele está fazendo contraposição com os falsos pastores que eram os líderes fariseus sabiceus daquela geração daquela época então ele diz o ladrão não vence não a roubar a matar e a destruir eu vim Jesus dizendo eu vim para que tenha o que? vida e vida com abundância a palavra vida que aparece aqui no grego original em grego que foi escrito é a palavra zoe a palavra zoe em grego faz é uma palavra que tem um significado diferente uma outra palavra grega que é sinônima que também pode ser traduzida como vida que é a palavra bios bios se refere no grego a vida biológica zoe se refere a uma vida de qualidade superior uma vida de mais qualidade e não apenas uma vida com mais qualidade mas uma vida que também é quantificável o sentido hebraico da bíblia haim que é sempre no plural traz essa ideia de quantificação e Jesus aumenta essa compreensão quando ele usa aqui a palavra perissos no grego que significa abundância em grande quantidade então você vê aqui a promessa de que Jesus veio trazer vida em grande quantidade e em qualidade superior em comparação aos falsos mestres que eram ladrões e não estavam ali para trazer vida mas para trazer morte a vida de Cristo é multiplicável a morte do ladrão do falso pastor do falso mestre ela somente te subtrai e divide e você nunca vai ser feliz seguindo falsos pastores então a própria palavra que é o nome da rádio palavras de vida traz para você essa mensagem que enriquece a sua alma enriquece a sua vida e de verdade faz com que você perceba a bênção que é estar acompanhando aqui a rádio palavra de vida FM muito bom né é as suas considerações finais é é muito bom a gente fica aqui né é eu estou aqui perde a noção do tempo eu estou aqui embriagado com tanto sabedoria é como é como a gente está na pregação né a gente a gente vai entrando adentro do texto é numa dimensão é vai vai no outro patamar aí o pregador muito bem vamos encerrar por aqui amém aí você volta aí você volta mas já é fiquem embriagados mas lá na conferência aconteceu isso vamos parar vamos parar não é só é chato quando o pregador faz uma pregação espada né pregação chata e logo e aí acaba logo é esse amém que não sai né você ora pra acabar logo dá meia noite mas não dá nove horas não mas assim a gente vai ouviu Maurício a gente a gente vai numa numa dimensão tão grande que a gente esquece até do horário é verdade é isso aí eu estou aqui só curtindo caí aqui de paraquedas eu creio o professor bignom eu creio que esse pessoal ainda que não participaram é porque o nível é tão de excelência que a pessoa fica até sem né é verdade nós temos aí nós temos o pastor Paulo nós temos aí outros outros teólogos né é mas eles estão quietinho não quer porque senão também abre muito leque né eu estou aqui para ouvir e para tentar alcançar né é mais é maravilhoso e as suas considerações finais já passando para ele para a gente se encerrar é o estudo principalmente na área teológica é é tremendo né deixa a gente numa numa dimensão espiritual muito boa porque toda orientação que a gente recebe do nosso pastor é importante é legal e tudo mas sempre quando a gente se debruça diante do ensinamento de um livro com assuntos mais aprofundados a gente acaba sendo levado com uma profundeza espiritual aonde a gente se sente mais fortalecido onde a gente cresce mais a gente a gente desenvolve mais o nosso o espírito de de curiosidade em cima desse evangelho que vem transformar nossa vida né às vezes a gente tem precisa disso precisa entrar numa faixa de frequência mais profunda pra que a gente possa receber do espírito santo todos esses conhecimentos aí que são vindos através dessas pessoas como o pastor aí o reverendo né big non meu querido ainda antes das suas considerações finais fala um pouquinho sobre essa questão do iniciante né das publicações para autores evangélicos dos iniciantes não é eu sou o publisher da editora contextualizar uma editora que eu criei para resolver o meu problema pessoal de querer publicar os meus livros e não ter assim muita entrada no mercado editorial mas então eu fui pesquisando fui estudando e descobri o jeito de publicação sob demanda que você já não precisa mais de um selo editorial forte ajuda ainda ele amplia né o espaço mas o autor iniciante não precisa de uma editora grande por trás ele consegue construir pavimentar o seu caminho ainda que com é um caminho árduo e com um pouco de dificuldade mas consegue e eu descobrindo então eu sei de um jeito de publicar o seu livro tanto na Amazon ebook e também impresso também dá para colocar na Amazon impresso sem você gastar nenhum centavo com impressão você consegue ter o seu livro publicado o livro impresso inclusive sem se você souber fazer o trabalho você não gasta nada você só tem um trabalho de fazer agora se você não tem expertise para isso você pode fazer contato comigo pelo mesmo whatsapp 021 998 585402 e eu vou te dar os passos para você publicar o seu livro pela editora contextualizar eu te dando todo o apoio publiquei inclusive um livro recente de um cliente chamado Ministério de Coate onde ele trata ali sobre o Ministério dos Coatitas e é fazendo a aplicação para o Ministério Pastoral hoje o quanto os pastores precisam cuidar da própria saúde cuidar da saúde mental física importante para poder pastorear a igreja com excelência esse é o lançamento mais recente que eu fiz para um cliente além dos meus então você pode fazer contato comigo se você tiver poesia tiver livro devocional se você é pastor pastora os seus sermões os textos expostos do seu sermão você pode transformar em livro e publicar com uma coletana de livros tudo isso é só você fazer contato e conhecer o serviço editorial da editora contextualizar vai ser um prazer te orientar muito bem então quero agradecer a Deus por esse momento agradecer o senhor se disponibilizar a estar conosco aqui reverendo estar conosco aqui com esse vasto conhecimento nos agraciando com tudo que foi falado aqui eu creio que o reverendo passou para os nossos ouvintes aquilo que a gente sentiu aqui não só o conhecimento mas a presença de Deus que é importante que é falando da palavra dele com mais substância vamos dizer assim tá bom então a gente fica por aqui com mais um sala de visitas e assim sendo a vontade do senhor estaremos uma outra oportunidade o o o o o o o Amém.